O Conselho Municipal de Políticas Públicas contra as Drogas se reúne mensalmente e uma das medidas em discussão é a criação de um fundo para ajuda nesse trabalho. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o presidente do Comad, seu Claudimar Barbosa. Seu Claudimar, como é que é feito hoje o financiamento dessas políticas públicas sobre drogas? Na verdade, o que nós temos hoje é praticamente resultante da atuação da comunidade. Então, diversas entidades que existem no município, voluntariamente, desenvolvem ações de prevenção, ações de tratamento em relação aos dependentes químicos. Não existe praticamente um investimento público municipal nesse tratamento, na prevenção também. Isso porque há uma carência do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas. Apesar de estar previsto em lei desde os anos 90, até o momento não foi constituído esse fundo e é o que nós estamos buscando agora através da ação do Comad. Como é que funcionaria esse fundo e de onde viriam esses recursos? Os recursos para o fundo seriam recursos do Orçamento Municipal e também viriam do Orçamento do Estado e do próprio Orçamento Nacional da União. O fundo iria centralizar a gestão dos recursos direcionados para esse segmento, fazendo com que fossem aplicados tanto em ações preventivas como em ações de tratamento e reinserção social dos dependentes químicos. Essa questão das drogas é muito importante, a discussão, né? E a população mesmo entrar nessa discussão e fazer parte. Com certeza. É fundamental que a população se dê conta de que o problema das drogas está em toda a sociedade, em todas as famílias. Tanto as drogas listas, cigarro e álcool, como as drogas ilícitas, que hoje preocupam de maneira bem acentuada todas as pessoas da sociedade. Então é preciso que durante o jantar, durante o almoço, nas reuniões de família, se trate dessa questão de forma preventiva para evitar que os membros da família venham a ter contato com a droga, que se tornam dependentes e quando se tem um quadro de dependência química, para que se busque o tratamento adequado através das instituições que existem na cidade e que se dispõem a promover esse tratamento. Quem tiver interesse em discutir mais sobre esse assunto, em participar dessas discussões, como é que pode entrar em contato com o Conselho? Através de e-mail, o e-mail comadpg, arroba gmail.com, através de contato com a própria Secretaria do Conselho ou através do CAPES, álcool e droga, por exemplo, que é um órgão da prefeitura que atua nesse setor, de todas as entidades que existem na cidade que podem também viabilizar tratamento ou ações de prevenção. Muito obrigada pelas informações. Obrigada. Priscila Zambolin para o Jornal da ETV. . . . . .